Para além do programa de desastres naturais, temos também a política de proteção aos jovens, às crianças em risco de vivência, estabelecemos redes de proteção a nível dos distritos e também estabelecemos 65 animadores sociais para todos os 65 distritos, a proteção de crianças em risco de desastres, trabalhamos também em parceria com organizações de instituições de sociedade civil, que estão a desenvolver atividades de promoção, de formação, de atividades como as crianças da rua, o governo tem dado um subsídio para essas organizações, assim como os assílios, casas de abrigo, que lá existem, como a Copepers, na Praia e outras organizações. Nesta parte, trabalhamos em parceria, o governo praticamente tem o seu papel de fiscalização, de minimização e de impor normas para isso. Os veteranos, não vou repetir, como tinha dito, foram inscritos 50 mil veteranos e depois o processo passou por uma organização de base de dados, com a participação dos esclavos da resistência. Isto significa que todos são veteranos, mas no que toca à comunicação, os que deveriam receber são apenas os que tiveram mais tempo de participação. Portanto, há três tipos de tensão. A tensão de sobrevivência, que é para os familiares dos marcos. Este é o que pediu o maior grupo, que são 11 mil e 150, e os potenciais beneficiários para essa tensão. E 222 mil para os que estiveram a lutar até os 25 anos, é a tensão de reforma especial e outra tensão de subsistência, que cobre as pessoas que tiveram participação na luta desde os 8 anos a 14 anos. Portanto, esta política para os veteranos. Por além disso, das 100 bolsas, está também prevista as 100 bolsas, 10 bolsas para os filhos dos veteranos. Portanto, os direitos que se concede a um veterano não só o direito da pensão, mas inclui o direito da saúde e o direito à bolsa de estudo. Portanto, os filhos dos veteranos vão ter uma isenção de propinas a partir da escola secundária. E, obviamente, para a universidade, eles terão que seguir também os regulamentos. Têm as vagas, mas vão ter que seguir os pinteiros já estabelecidos pelo Ministério da Educação. Temos na Ministéria também a política dos serviços funerários. Portanto, está-se a desenvolver a política dos carros funerários dos serviços. Vamos também a dar assistência humanitários. Vamos também a dar assistência humanitária a um quarto da nossa população designada, incluindo os colégios orfanatos. Essa é uma ajuda já estipulada, uma ajuda que o Ministério concede normalmente, regularmente a essas instituições. E, por último, como estava a referir, o vice-primeiro ministro, tivemos como prioridade neste governo a reintegração dos deslocados. Foi um trabalho complexo, mas foi um trabalho entre o vice-primeiro ministro e o vice-primeiro interministerial, que está a trabalhar na reintegração dos deslocados, e o Ministério da Solidariedade Social implementa e o secretariado está no Ministério da Solidariedade Social. Fizemos um grande retiro. Aprendemos também as lições do governo anterior. Para começar, tenho que dizer que tudo o que foi feito no governo anterior foi um passo para conseguirmos a reintegração. O governo anterior começou com os diálogos. O diálogo significa os diálogos de sistema humano, onde as pessoas não podiam se encontrar, onde houve rivalidades entre Lourosai e Loura Mono. E, praticamente, eu tive também o privilégio de ser uma das coordenadoras do grupo de diálogo entre os jovens. Então, foi fácil de empenhar mais nesse trabalho. E, então, fizemos um retiro para rever, avaliar todas as políticas, todas as medidas que foram feitas. E, com base nisso, criou-se a Estratégia da Recuperação Nacional, em que foram identificados quatro, cinco pilares. Uma que é o programa de Simo Malo, passamos a denominar o programa Ramutas e Juntos Construídos do Futuro. E, nos cinco pilares, está o pilar da Rarismo, construindo a habitação. E, nesta, no pilar da Rarismo, é que foi previsto um programa com duas opções. para os que podem voltar e regressar as suas casas, e os que não podem. E, então, os que podem, receberiam, com... Receberiam um contato de 4.500 dólares para os que tivessem a casa totalmente destruída. e 3.000, 50%, e 1.500 e até 500 dólares. E os que não podiam, deveriam aguardar para um bairro novo, que depois o governo iria construir. Mas, até aqui, o que foi feito é que todos optaram para voltar as suas casas. E aí, o que foi feito é o problema? E aí, o que foi feito? E aí, o que foi feito?